Glória Então você pergunta a Deus por quê? O que é que eu fiz sem outra? Não, não merecer Misericórdia a Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver E Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Adore, exalte, glorifique o Senhor Jesus Oh, glória Oh, glória Oh, glória Oh, glória E Deus tem algo profundo contigo E Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo